Fala galera, beleza? Bem-vindo mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will E hoje a gente chega no quarto episódio da série de The Last of Us Galera, tá tenso, muito, muito, muito tenso Eu fiquei muito pensativo depois do último episódio, né? Onde a gente teve ali a morte do Joel E agora começa praticamente a vingança da Ellie junto com a Dina E por um começo de jogo, né? Era assim, muita intensidade já desde o início E realmente eu fiquei surpreso, né? Infelizmente eu já tinha pegado esse spoiler de um canal aí da Xbox Mil Grau, infelizmente E... mas enfim, vamos lá, né? Eu não esperava que fosse dessa forma e de todo jeito me surpreendeu A gente chega agora em Seattle, então vamos ver o que vai acontecer A Maria, ela... ela autorizou a Ellie e a Dina a procurar pelo Tommy, né? Porque agora o Tommy foi também atrás de vingança Beleza? Vambora pra jogatina? Seattle, dia 1 Já começa com esse som sensacional, né? Brincadeira Tinha um caçador em cima dele, afogando ele e... O Joel não conseguia pegar a arma Putz... Você ficou com medo? Eu não consegui nem pensar, eu só... Corri lá, catei a arma e... Dei um tiro na cara do infeliz Quantos anos você tinha? 14 Que idade você tinha quando matou pela primeira vez? Você diz um infectado? Não, uma pessoa consciente, sem cogumelo 10 O que aconteceu? O cara foi pra cima da mamãe Eu esfaqueiei Porra Essa você ganhou É, eu sou fodona mesmo E aí, tamo perdidas? Ah, não Aham Aí, cadê a confiança? E aqueles canibais malucos lá com que você e o Joel encontraram? Eles já vieram atrás de vocês Vai ver, eles têm uma conexão com a WLF Não, é... Acho que não era o mesmo grupo E aqueles contrabandistas do mercado negro de Boston? Gina... O Joel atravessou muita gente Ficar adivinhando não faz sentido Tá Mas... Precisamos de mais informação pra ter ideia Bonito cenário, hein? É engraçado, né? O jogo não tá mesmo linear Tudo bem que ele vai ali A gente vai chegar no mesmo lugar Mas cuidar... Ali Carlos Algumas alternativas É, tamo chegando perto Fica de olho em tudo Pode deixar Acho que é subindo A plantação dominou, né? A vegetação dominou Menino pra carpeimar Vamos nessa Admito que errei Parece que sabe mesmo pra onde tá indo Cara, que bizarro Quero uma rodovia Eu acho que pode ir pra lá Sem dúvida Esse é o jogo que vai... Já trouxe no primeiro, né? Mas esse segundo aqui Realmente que faz mais realidade Realismo Fica com a estrela Aham Isso Ah, mais uma carta colecionada Super gêmeos ativar De Starfighting Kids A criatividade Que time de desenvolvimento do jogo tem, né, cara? Pra criar esse tipo de coisa Mas detalhe Um... Diário Ah, um mapa Boas vindas a seato Boas vindas a seato Bilhão Virai Aqui tem as ruas Centro de seato Uma crítica que eu fazia Bem grande Ao... Aliás, que até partiu E que eu achei Pelo jeito não mudaram É que o mapa, cara... Alguma coisa aqui pra sair? Achei um mapa turístico velho Bom Já é alguma coisa É que o mapa, cara, você quase não usava ele, né? Porque ele era tão complicado de acessar Pelo menu Ele não era nada intuitivo, né? Só quero matar a curiosidade de saber se tem alguma coisa do outro lado Quem sabe a gente não achou Algumas coisas que a gente conseguiu explorar É, eu duvido que tudo já fez Eu duvido Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Não, não Vamos Bota Só que eu mato a curiosidade Eu não esperava que o Tony sairia pra... Pra vingar o... O Joe Apesar que... Apesar que no primeiro eles não estavam tão bem Se você não viu ainda... quem não conhece a história de Beratia Fels, no primeiro eu fiz toda a série GMP do primeiro vou colocar um card aqui para vocês verem eu sei, é isso que me assusta só que aquele time foi lá, aquele grupo, só para pegar o Joel o Joel fez alguma coisa muito pesada é uma forma muito importante o pai da menina, sei lá uau, é a quarentena? é, fica de olho nos pontos altos engraçado que no trailer ela chegava sozinha a ele, né? não tem nada não tem nada essa mancha não tem nada que ficar andando não parece que tem umas rachaduras na parede lá pra cima liberar o disaster response agens forção inicial da reação anti-glisáctris caraca, olha isso, a transformação fase 1 da infecção fase 1 da infecção o cordyceps toma o controle das funções motoras da vítima e infectados dessa fase são rápidos agens geralmente se descolocam em bandos, não se deixe cercar segunda fase da infecção usa o ambiente para se esconder em buscar as vítimas, costuma flanquear e atacar por trás aproxima-se com cuidado e verifique os arredores terceira fase da infecção completamente cegos e com audição aguçada usam ecolocalização para procurar as presas manter a distância dos infectados dessa fase são conhecidos por atacar ferozmente e são extremamente letais quarta fase da infecção uma evolução rara, porém perigosa contam com uma força impressionante que são capazes de disparar projéteis ácidos e enfrentar em caso de ter uma necessidade que são os famosos baiacos alguma coisa que preste aí? já fizeram a limpa diferente da série de Resident Evil e de outras séries que possuem zumbis que são os infectados na história de de Eletia Plus são chamados de infectados porque esse codiceps na realidade ele é um um fungo que existe de fato é só esse fungo e ele tem essa mesma ação só que com insetos ele toma o corpo do inseto e controla totalmente os insetos que são infectados por esse codiceps e aqui eles se adaptaram para um cenário onde esse codiceps teve uma evolução e consegue também infectar humanos algumas peças e aí isso tudo é jaula? celas de detenção os soldados tinham isso em Boston e aí 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 e introdução mortos imediatamente 1. Atrapa Um 4. Atrapa 1. Atrapa 3. Atrapa 1. Atrapa A gente tem uma escada ali, ó. A gente tem uma escada ali, ó. A gente tem uma cama de subir ali, ó. Gina, me ajuda a subir. Tá. Eu fico de olho. Vê se você consegue abrir o portão pelo outro lado. É uma boa. Meu, o Pudo, ele deu uma dinâmica totalmente diferente pro jogo. Eu acho que sim. Eu tô bem. Eu só quase morri. E aí? Ah, é isso aí, gente? Cadê se arrombados? Hahaha, isso é só, gente. Isso é o problema, gente, isso é uma escola, né, gente? Vamos lá, gente. Agora não tem mais volta, hein? Descobre a cabeça do tesouro. Tô achando um cabo amarelo. Tá... Como que liga a energia aqui? Cara, que doidão. Não tem problema. Vamos ver. A gente vai... Precisa achar um cabo agora. Opa, o que tem aqui? Tá. Quanto será que foi escrito? 0512, Norte 382, Norte 1, Leste 1, Leste 2, 5345, 6128. Câmbio. Tem uma operação das grandes chegando e o Isaac quer que a gente recolhe os suplementos que tiver ensobrado lá no centro. Peguem a gasolina. A base Cerevena. Que encontrarem... Aí tem coisa. Que atrapalhou, é. Que encontrarem na garagem do Tribunal da Cúpula e levem tudo para o abrigo da base em Cerevena. Espera, será que a gente vai passar por lugares que a gente passou no... Isso que é gerador. Ah, merda! Tá. Eri! 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 Olha aqui! Ei, tudo bem aí? Que barulho foi esse? Eu abri aquele portão. Agora eu vou dar um jeito nesse. Bom, vai que você consegue. Valeu. Tchau. 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 Willi. Tchau. Esses barulhos foi bem alto. O que é isso que eu não acho que eu já abriu? Brancada O que é isso que eu acho? E agora? Achei um bilhete. Tinha uns códigos. Diz que tem um esconderijo da WLF num lugar que chama Base Serevena. Serevena? Vamos atrás dela? E se pá, encontrar alguém da WLF. Botar eles pra falar. E seguir adiante. Bora lá. Não tem nada aqui. Só olhando pra onde a gente consegue interagir. Porra, olha. Hotel Serevena. Só pode ser aqui. Tá. Para dar um jeito de passar desse... Portão do Fedra Fed. Que criativo. Vai direto ao ponto. Bora chegar mais perto e sacar o lugar. Vamos lá. Na nossa linha de suplementos a ataques infectados a infestações de esporos. Ainda não é possível bater as cotas semanais de distribuição de alimentos. A entrada de novas pessoas na cidade está vetada. Vedada até a segunda ordem. Para não sobrecarregar as reservas alimentares. Acelere as varredoras em busca de criminosos expulsos. Todos os primas de classe 2 passam a ser passíveis de expulsão. Nosso tempo está se botando. Tem todos. Putários. Assim todos se voltam contra você. Vamos lá. Vamos lá. O que está sem gasolina? Merda. Merda. O que a gente faz? Merda. O bilhete. O que? O bilhete disse que tem gasolina na garagem do tribunal e na cúpula. Tudo bem. Garagem do tribunal e cúpula. Qual é o plano para a gente achar esses lugares? Vamos dar uma volta e olhar por aí. Será que o Tommy passou por aqui? Deve ter passado. Você sabe a senha? No bilhete que eu achei tinha várias. Mas a gente precisa mandar energia para o portão. Então... Onde a gente está? Não estou fazendo a processora mágica. Pode ser certeza... Que é aqui. Ah, boa. Vou marcando no caminho. Ah, é legal. Tem um pouco mais... Intuitos. O que aconteceu aqui? Eu acho que os militares devem ter socado bomba nesse lugar. E por que jogaram bomba? Às vezes eles destruíam partes da cidade que tinham. Perdido para os infectados. Ou para os rebeldes. Parece meio exagerado. Bom... Até que funcionava. Com os infectados ou com os rebeldes? Os dois. Merda. É, sorte sua. Não ter crescido numa quarentena. Estou começando a achar isso também. Que legal. Melhoraram a graça. Até que isso é legal. Tirando o risco de ser esmagada a qualquer momento. Que legal. Relaxa. Já deve estar assim há anos. Não é hoje que tudo vai desmoronar. Acho. Lembre. Merda. O que новых. Seus momentos não têmativeiro de umились. O que dá prova, poucos vão dedicar, afinal? Bem, jáικόzado, afinal. Eu tenho um esteия que vля a ferramar. Por que? Eu resultado serviram aquele que fez isso com algum Yoshi? Mas não é pior principal. Eu joguei o tiro sem querer. Mané. Vamos ver que tinha um instalador. Esse jogo se você não tiver paciência, não adianta. Bem jovem. Vamos tentar não ser ronda aqui. Ah! Ah, eu não vou estar aqui. Eu acho que eu vou falar dessa missão. A bita da praia. É isso aí. O que é isso? Cara, eu acredito que esse jogo teve a sair também com a Playstation 5 da mesma forma que aconteceu com a Playstation 3. Pronto. Acho que acabou. Qual é a da proteção corporal? Eles não parecem ser soldados. É. Não sei. Onde a gente tá? Será que é o banco? Parece um banco. Que cara da riqueza. Lembrando que o The Last of Us 1 foi lançado em 2013 e o Playstation 4 foi lançado em 2014 e saiu uma versão remasterizada para o Playstation 4 em 2014. Que foi consideravelmente melhor que a versão anterior com 60 FPS e 1080p. E sem dúvida, né? Eles vão lançar uma versão da Playstation 5. Já deve estar num gatilho já. A dúvida é, quem já comprou essa versão de Playstation 4 vai ter direito a versão de Playstation 5. Acha que os caras de proteção corporal estavam tentando roubar o banco. Cacete! Que nem naquele filme. Que filme? Ah, aquele dos surfistas que roubavam o banco. Ah, sei. Esse filme é massa. Puxa um cabelo na porta da frente. Direito para os fundos, tá? Fazendo um tom desse. Pode começar. Então, aqui é o mesmo assim, né? 62, 60, 20, 0, 6. Vamos lá. 60. 60. 60, 20. Ah, passou bem. 0,6. Opa. Ué. O que eu fiz de errado? 60. 60, 23, 0,6. 60, 22, 0,6. 90... 40... Vermei! Pronto! É uma porra de dinheiro mesmo. Saiu pra aqui, né? Foda-se essa porra. Não era nem pra eu estar aqui. Culpa do bosta do Nil que me meteu nessa. Com um papinho de que a polícia estaria ocupada demais com toda aquela gente doente correndo pra lá e pra cá. Ele falou que ia ser moleza roubaram esse lugar. Mas aí é claro que aqueles doentes de merda apareceram e tudo foi pro... Consegui tirar um de cima do Kyle e quase perdi o braço. Tá tudo bichado. E aí meus próprios parceiros me trancaram aqui. E a polícia vai chegar a qualquer momento. Se for pra eu me foder, eles vão junto. Vou gritar pros jornais, pra TV e pra todo mundo que quiser ouvir que Kyle Peters, Leon Travis e Neil Grant são uns covardes de merda. Tô me sentindo esquisito. do prap e agora suando feito um porco. Meu braço tá todo vermelho e preto na região da Mordilão. Não dá nem pra pensar direito. Que merda! Vai ser esse o meu fim e virar um deles? Que se foda! É para eu morrer que seja como um homem. Eles tentaram roubar o banco no dia do surto. Na hora devia aparecer uma boa ideia. Nossa! Olha o buraco! Valeu, cara! Vamos abaixar aqui. Agora aqui no plano. Não serve pra nada, Dino. O anel. Boa! Sic Parvis Magna. 29 de janeiro de 1596. 093279. Tem mais nada aqui? Achamos um pão grandioso, tão pequeno. Achamos um... O anel. Tem mais nada aqui. Ah, agora né? É uma lesão secundária. Achei, né? Porco aí! Tô! Pouco! Tô! 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 A sua esquerda. Você acha que esse lugar já viu? Com quatro. É, se você morasse no mundo de antes, o que ia comprar com todo esse dinheiro? Mas agora é mole arrumar uma fazenda. Tá. E você ia comprar o quê? Um ônibus espacial. Você tem essa coisa com o astronauta. Ah, para. É bem mais legal que fazenda. Fazenda é mais prático. Isso foi louco. Bom, nessa a gente arrumou uma escopeta. Então, sem reclamação. Beleza. Vamos catar a gasolina. Vamos. 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 Esse cara era policial. E tava num caminhão de ração. Pra se esconder, talvez. Ih, não deu certo. É. Parece que não. Ah, cara. Vamos. Vamos. Ah, pra ele que160n. Isso aqui ficou bastante. A decisão da realidade não é sacana. Certo? Você precisa do cabelo. i por todas né? Vamos lá. 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 uma cartinha a WLF está vencendo a cidade vai ceder a qualquer momento se você não largar a pedra não vou ter como te manter a sala há pouco tempo atrás quase dava para entender porque você continuava com ele mas depois do massacre da feira de quinta você não tem moral para chamar a gente de matadores falaciosos aquelas pessoas só queriam comida para levar os familiares e aí hoje a pedra começou a expulsar a gente por insurreição isso é uma sentença de morte escuta ainda dá tempo, eu vou falar com você aqui me encontra no café custam as duas da madrugada na sexta sozinho, vem por favor eu sei que dá medo eu sei que dá medo, mas é o único jeito, sua amiga Sandra deve ter feito por merecer, imagino eu não lembro da senha do copo, se você tem alguma coisa 860722 os indivíduos a seguir são salvos uma lista de tarefas para todas as nossas operações antiterrorismo contrabando falsificação contrabando atos de insurreição contrabando atos de terrorismo assassinato de oficial da FEDRA atos de terrorismo atos de insurreição circulado Hugo distribuição de propaganda antifedra assassinato oficial FEDRA atos de insurreição Sons Patterson e Sons Dixon preencheu a lacuna agora é o nosso alvo proletário Sons Dixon guarde precisa até em todo lugar 8607 isso pode ser útil muito mais uma cartinha os exclusivos oficiais o cara era comandante da FEDRA ou coisa parecida ah estavam perdendo para WLF e tentando fugir qual é o tamanho do grupo tá muito bom não precisa muito se tiver sangue nos olhos 8607 22 a gente tem que tomar cuidado a gente tem que ficar ligado 8607 22 8607 22 22 o que você tem por mim o bastante coisa agora a gente tá não treinando nada não desceu porra Galera, sei que vocês estão ansiosos aí, eu também estou Mas para o vídeo também não ficar muito longo Já está dando praticamente uma hora de vídeo A gente vai ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo O próximo passo agora é pegar a gasolina e abrir o portão Lá no portão oeste, se não me engano E mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever Deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo Deixe o seu like se você curtiu, beleza? Então, espero que vocês estejam comigo no próximo episódio Muito obrigado, fique com Deus, valeu e fui! Até a próxima! E aí E aí